Olá, eu vou montar o Curvo Mágico. Primeiro vamos desmontar. Aqui está tudo montado. Pronto, veja que está completamente desmontado. Pronto, agora vamos dar cronômetro na tela, deixa aqui no zero, vem aqui, um, valendo! Pronto, veja que está completamente desmontado. Pronto, veja que está completamente desmontado. Tchau, tchau Tchau